Com delgado sendal as partes cobre, de quem vergonha e é natural reparo. Porém, nem tudo esconde nem descobre, o véu dos roxos lírios pouco avaro. Mas, para que o desejo acenda e dobre, lhe põe diante aquele objeto raro. Já se sentem no céu, por toda a parte, ciúmes envolcando amor em Marte.